Vim, cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer Vim porque sentia que nada existia fora de você Nem a poesia, amor, na sua ausência quis me receber Vim, banhado em prato, eu te amo tanto Vem, vem aos braços meus, sem mais adeus, oh, vem A luz morreu, o céu perdeu a cor A noite desceu em nosso grande amor Nosso grande amor Leva a solidão de mim Leva a solidão de mim Tirar esse amor dos olhos, esse amor dos olhos Tirar tristeza ruim do adeus Que ficou em mim, que não sai de mim Pelo amor de Deus, vem suavizar a dor Vem suavizar a dor É só a paixão que anoiteceu A paixão que anoiteceu Vem apagando o corpo meu Cada beijo seu Porque foi assim que ela me enlouqueceu Fatal Cruel 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 Demais Mas não faz mal Quem ama não tem paz Leva a solidão Mas não faz mal Leva a solidão Quem ama não tem paz Leva a solidão Quem ama não tem paz Quem ama não tem paz